Bem, mas chega de tristezas por hoje. Eu acho que nós devíamos começar a reorganizar o esquema da casa. Nós temos que pôr mãos à obra e fazer o melhor que pudermos. Cinderela, eu acho que seria adorável se você se incumbisse da cozinha. Tudo bem. E minhas duas adoráveis filhas, Arlene e Berta, vocês não precisarão cozinhar nunca. Por mim, tudo bem. Cinderela, você fica com a parte de encerrar o assoalho também, querida. Arlene e Berta ficam livres dessa parte. E agora, por último, mas nem por isso menos importante, todos os servicinhos, como varrer, lustrar móveis, tirar o pó, lavar pratos, pôr o lixo na rua, cuidar do jardim e lavar roupa, inclusive arrumar as camas e tudo o resto. Eu acho que isso poderia ser feito por Cinderela. Alguma pergunta? Sim? É, sem querer ser indelicada, esta divisão de tarefas não está desequilibrada? Eu ainda não terminei. Berta, as suas tarefas incluem tomar banho, pentear seu cabelo e cuidar de estar sempre com a aparência atraente. Viu? Eu não estou reclamado. Arlene, você fica encarregada de relaxar, usar roupas confortáveis e, ocasionalmente, abrir a porta. Ah, mãe, eu detesto esse negócio de porta. Ah, está bem. Cinderela, você abre a porta e... e fica encarregada de... de ser encarregada. Bem, então vamos trabalhar. Olha... Hum! 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 Obrigado.